Hoje eu vim te apresentar um apartamento que fica aqui, em frente ao Parque Flamboyano. É o Park House. Se liga no vídeo. São incríveis 242 metros quadrados, divididos em 4 suítes plenas, sendo uma delas Master, com closet e banheira de hidromassagem. Esse é o famoso imóvel de porteira fechada. Vai ser entregue do jeito que você está vendo. Vão ser retirados apenas itens pessoais. Música 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 E o destaque do Park House vai para a sua varanda. Uma das mais incríveis de Goiânia. Muito espaçosa, o pé direito duplo traz uma sensação de muita amplitude. É como se você estivesse morando em uma casa suspensa. E essa vista para o Parque Flamboyano realmente não tem preço. Eu gostei demais dos jardins verticais. Música Música Repare também que nós temos aqui uma churrasqueira a carvão. Música 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 Uma laje técnica aqui que é uma verdadeira varanda. Música Lembrando que além de mobiliado e decorado, ele já está completamente automatizado, tá? Inclusive com som. Isso aqui são caixas de som, já imaginou você chegar em casa, você pode controlar pelo seu smartphone. Já deixa o ar condicionado na temperatura que você gostaria, já deixa a iluminação do jeito que você gostaria. Inclusive liga o som. Você pode fazer tudo pelo seu smartphone antes de chegar em casa. Música 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 Tchau. Vale mencionar que todos, sem exceção, todos os móveis, todas as decorações são de grife, tá? São de marcas renomadas, inclusive a maior parte da decoração, a maior parte da mobília está com preço ainda, tá? Embaixo dos móveis, embaixo da decoração, você consegue ver o preço de cada item. De fato, é um dos mais belos apartamentos que eu já filmei. Se você se interessou, quer saber mais a respeito, quer agendar uma visita para vir conhecer pessoalmente, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho